Novela, obras da Praça Ademar de Barros continuam paralisadas. Moradores estão indignados com a situação que já dura mais de um ano. Sorteio dos três sortudos da campanha de Natal da Associação Comercial. Apenas um é de Votoporanga. Os outros dois são de Américo de Campos e de Blumenau Santa Catarina. Futebol. Começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na estreia, Cave não conseguiu mudar o placar, que ficou 0x0. Série A3. Time principal do Cave já se prepara para a competição que começa em fevereiro. 6 de janeiro de 2014. Primeira segunda-feira do ano. E o TV O Jornal já está no ar. Boa noite. A gente começa esta edição do TV O Jornal com a novela da revitalização da Praça Ademar de Barros, no bairro São João. Pela terceira vez, em menos de um mês, nossa equipe voltou ao local e encontrou a mesma situação. A área que era para ser de lazer, continua em estado de abandono. As obras que tiveram início em 2012 deveriam ser entregues em novembro do mesmo ano, como mostrava a placa que teve a data de entrega pagada. No local, areia e tijolos espalhados em estado de abandono, além de uma caixa de energia aberta que põe em risco quem passa pela praça, principalmente as crianças. Toda esta situação deixa os moradores revoltados. Dona Eunice, que mora em frente à praça há cerca de 40 anos, afirma que o local nunca esteve tão abandonado. E que só após uma reportagem feita pela nossa equipe é que o mato foi podado. A situação dessa praça é a pior, porque mexeram na praça, não arrumaram nada, então é uma coisa sem futuro. Porque o bairro está crescendo e a praça está do jeito que está aí, como fala, a gente precisa de uma melhoria para o bairro. Mas o que mais revolta os moradores não é apenas a demora na revitalização da praça, e sim que o outro lado, onde foram inauguradas duas obras municipais, está em melhor estado do que o lado de cada praça, onde ainda falta o calçamento e tem acúmulo de lixo. É o que afirma Dona Eunice, para ela, se a praça estivesse ficado do jeito que estava antes do início das obras, teria sido melhor. Antes, quando tinha os bancos aqui, mesmo tudo quebrado, era melhor, o povo sentava, ainda mais com esse calor, o povo sentava, ficava aqui, a gente saía da igreja, sentava um pouquinho, né, eu que moro longe, às vezes eu vinha para a igreja, sentava aqui um pouco, esperava, e agora não. E agora a gente não vê nem ninguém aqui na praça, né, porque essa bagunça que fizeram, cavaram, deixaram aí tudo desse jeito, tem vezes que o mato cresce mais do que está agora, né, ninguém vê, nem ninguém aqui, e está aí parado desse jeito. É, a coisa está feia. E a Secretaria de Obras de Votoporanga entrou em contato com a empresa responsável pela obra, e foi informada de que nesta segunda-feira, alguns materiais como os pisos, estão sendo levados para a praça, e amanhã já haverá trabalhadores no local. Três pessoas começaram bem o ano de 2014. E eles foram sorteados na campanha de Natal da Associação Comercial, que deu três carros zero quilômetro. Entre os ganhadores, uma mulher de Blumenau, Santa Catarina, que aproveitou a visita a Votoporanga e foi às compras. O sorteio de três automóveis zero quilômetro atraiu a atenção de dezenas de pessoas na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica, na manhã deste sábado. Em uma piscina foram colocados cerca de 300 mil cupons referentes à promoção de Natal da Associação Comercial. E a campanha foi um sucesso. Nós confeccionamos mais de 20% dos cupons confeccionados no ano passado. Hoje tem mais 20% acima e quase não deu os cupons. A participação dos comerciantes de Votoporanga, que é muito importante, ela cresceu, referente ao ano passado a esse ano, quase 50%. Foi um sucesso. Tivemos consultando alguns comerciantes, as vendas aumentaram aproximadamente quase 10% em relação ao ano anterior. Então, estamos projetando sempre para o ano que vem, com certeza, uma premiação e uma campanha também que vem à altura e dê sequência ao que foi feito este ano. No sorteio não houve nenhuma irregularidade nos cupons. E os ganhadores são Ana Cláudia Agostinho, de Blumenau, Santa Catarina, Guilherme Augusto Mafa, morador do bairro Estação, em Votoporanga, e Sandra Cristina Rálio, de Américo de Campos. Segundo o presidente da ACV, após o sorteio, a associação já se prepara para a próxima promoção do Dia das Mães. A premiação ainda a gente não pode falar, mas com certeza o nosso comércio é um comércio ativo, um comércio forte, a região é muito boa, nós vamos ter uma grande premiação, que esse é o foco da Associação Comercial, trabalhar para o comércio de Votoporanga. A entrega dos automóveis será no dia 14. Duas motos que haviam sido furtadas em Aracatuba foram recuperadas pela Guarda Municipal neste final de semana, em uma área verde. Uma das motos estava inteira e foi devolvida para o proprietário, enquanto a outra, que estava desmontada, parcialmente queimada e sem a numeração de chassi e motor, não teve o proprietário identificado. Duas pessoas ficaram feridas no capotamento de uma Paraty neste final de semana, na vicinal que liga Castilho à Nova Independência. Uma terceira pessoa que não foi identificada escapou ilesa com um corte no supercílio e dispensou o atendimento. As outras duas vítimas foram levadas para a Santa Casa de Andradina e não correm risco de morte. Pelo menos quatro mulheres tiveram suas moças roubadas neste final de semana em Aracatuba. As vítimas foram abordadas na rua e tiveram os pertences arrancados pelos bandidos. Os roubos aconteceram em um período de 12 horas e a polícia está investigando os casos. A concessionária América Latina Logística, a LL, tem até o próximo dia 20 para entregar o relatório final apontando as causas do descarrilhamento do trem, que matou oito pessoas em São José do Rio Preto. O prazo foi estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sem o relatório, segundo a agência, ainda não é possível identificar causas e culpados pela tragédia. E os estudantes que querem concorrer a uma vaga de ensino superior em instituições públicas já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificado, SISU. Wender Rodrigues. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e vai até sexta-feira. Podem participar aqueles que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e não tiveram nota zero na redação. É preciso informar ao acessar o site, a senha e o número de inscrição do Enem. O aluno vai poder escolher duas opções de cursos que poderão ser alteradas até sexta-feira, no último dia da inscrição. De todas as vagas disponíveis, 25% são destinadas para aqueles alunos que fizeram o Ensino Médio na rede pública de ensino. E só um último dado. Até por volta da uma hora da tarde, mais de 600 mil pessoas haviam se inscrito aí no site do SISU. Monalisa? Obrigada, Wender. E as inscrições devem ser feitas pelo site E no próximo bloco, o portaria define feriados nacionais. Apenas cinco vão cair em dias úteis. E ainda o homem morre atropelado na rodovia Periflis Bellini. Nós voltamos já. E o calor está intenso nos últimos dias. Por isso, é preciso alguns cuidados. Como hidratar o corpo e ainda passar o protetor solar. Então veja como fica o tempo nesta terça-feira na meteorologia. O calor continua intenso na região noroeste paulista. Nesta terça-feira, a umidade do ar fica baixa. E podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Neste momento, Votoporanga registra 30 graus. Um homem morreu atropelado ontem de madrugada na rodovia Periflis Bellini, em Votoporanga. A polícia procura pelo motorista envolvido no acidente, que não parou no local após o atropelamento. Um homem, provavelmente um andarilho, morreu atropelado pouco após a meia-noite de domingo, no quilômetro 120 da rodovia Periflis Bellini. Ele teve o corpo arrastado por cerca de 100 metros. Ainda não se sabe a identidade da vítima, que não portava documentos pessoais. Ele tinha no bolso apenas uma receita médica, prescrita para o dia 25 de dezembro. O condutor do veículo não foi identificado, restando apenas uma parte do carro com a marca Volkswagen. A polícia rodoviária interditou uma das pistas para a realização da perícia da Polícia Científica. O atropelamento e a omissão de socorro são investigados pela Polícia Civil. Estão abertas as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2014 da Unifev, que será realizado no próximo dia 26 de janeiro. Elas podem ser feitas por meio do site unifev.edu.br ou no campo centro da instituição nos seguintes horários. de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9h45 da noite e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. O valor da inscrição é de R$ 30,00, que será descontado no ato da matrícula. A seleção para o PARFOR 2014 está aberta na Unifev. O Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica oferece vagas em cursos superiores aos professores de exercício na rede pública de educação básica. As pré-inscrições acontecem até o dia 13 de janeiro e devem ser feitas pelo site freire.mec.gov.br O prazo para o pagamento da rematrícula na Unifev está aberto até o dia 13 deste mês. Após o pagamento, o aluno deverá confirmar a rematrícula através do portal no site da Unifev até o dia 2 de fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimentos pelo telefone 3405-9990 ou pelo site feve.edu.br E neste ano, apenas cinco feriados vão cair em dias úteis. Uma portaria do Ministério do Planejamento, publicada hoje no Diário Oficial, estabelece o calendário oficial de feriados. São feriados nacionais em 2014, além de 1º de janeiro, as seguintes datas. 18 de abril, Paixão de Cristo 21 de abril, Tiradentes 1 de maio, Dia do Trabalho 7 de setembro, Dia da Independência 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil 2 de novembro, Dia de Finados 15 de novembro, Proclamação da República 25 de dezembro, Natal São considerados pontos facultativos os dias 3 de março, Segunda-feira de Carnaval 4 de março, Terça-feira de Carnaval 5 de março, Quarta-feira de Cinzas 19 de junho, Corpus Christi 28 de outubro, Dia do Servidor Público 24 de dezembro, Véspera de Natal E 31 de dezembro, Véspera de Ano Novo A portaria não fala dos dias dos jogos da Copa do Mundo Que serão entre 12 de junho e 13 de julho Lembrando ainda que em Votuporanga, 8 de agosto será feriado Quando a cidade comemora 77 anos de fundação E a seguir tem esporte Começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior Enquanto a equipe Sub-20 representa Votuporanga na competição Atletas do time profissional já se preparam para jogos da Série A3 O TV O Jornal volta já E hoje é segunda-feira, aliás a primeira do ano E daqui a pouco tem o programa Meio de Campo Que está recheado de boas notícias do esporte E quem vai trazer para a gente os destaques de hoje É o Edivandro Edivandro começou no fim de semana um dos campeonatos mais importantes Que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior É isso mesmo? Boa noite Ah, Monalisa, o campeonato começou, né? A Copa São Paulo, a Copinha como é conhecida aqui no estado de São Paulo Começou agitando todo o nosso estado E principalmente Votuporanga Que pela primeira vez é uma das sedes E está participando dessa competição Abrindo aqui para geral, como você já viu A gente está se preparando para o nosso meio de campo E nós temos aqui representantes dos três Das três equipes que juntamente com a Votuporanga Integram aqui o Grupo A Começando lá apresentando o Leandro do Figueirense Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Daqui a pouco a gente começa, né? Agora só evadindo um pouco o espaço da Monalisa Rapidamente, como é que foi a estreia? Boa noite Para nós foi positiva A gente conseguiu uma vitória A gente teve e sabia que ia ter umas dificuldades, né? Com a equipe do Paysandu Mas a gente saiu vitorioso e a gente ficou bastante feliz Mas já sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades pela frente Aí do lado do Leandro está o Mancha Carlos Mancha, coordenador técnico da equipe do Paysandu Que enfrentou, né? Como é que foi essa estreia, professor? Olha, a estreia foi boa Em cima do objetivo que nós temos Muito embora o Figueirense não tenha nos tratado tão bem Mas foi boa O time do Figueirense tem uma qualidade muito boa Mas foi boa para a garotada evoluir Nós estamos em uma fase de transição E justamente foi bom isso Mas não tem mágoa nenhuma, não, né? Vocês estão do lado aí Podem deixar os seus do lado aí, né? Sem mágoa O pessoal da base todo se dá bem E do lado de cá, bem próximo a mim aqui Alguém que, né? Torcida de Votoporanga já conhece, né? E outra daqui da região, de Américo de Campos Professor João Martins Seja bem-vindo, professor Eu que estou feliz de estar aqui em Votoporanga de novo Revendo os amigos, né? E sabemos que o jogo ia ser difícil contra a Votoporanga Figueirense que montou um bom time na base Está um time bem trabalhado Foi um jogo bem exaustivo O horário também com forte calor Mas está de parabéns Estamos aqui em Votoporanga A cidade nos acolheu a ferroviária tão bem Nós só temos a agradecer Vocês se preparam rapidamente ainda no jornal Vocês se preparam psicologicamente O pessoal que fica ali Para ouvir a torcida falando na orelha? Eu na verdade não Na hora do jogo eu procuro Focar bem no jogo mesmo Esqueço tudo o que está acontecendo ali atrás Mas uma palavrinha ou outra Vocês acabam ouvindo Mas como você está tão focado ali no jogo Nas situações que acontecem no jogo Você acaba nem ouvindo Claro, você escuta o barulho Mas o que é falado você não presta muita atenção Já treinou o ouvido, João? Para nem ouvir? A gente já está acostumado A gente desliga o canal de entrada lá E só fica no olhar mesmo do jogo ali Pode falar à vontade, não tem problema não Mas o Mangueirão é mais distante Não fica tão próximo Igual aqui no estádio Plinio Marinho Mas vocês também ouvem bastante lá em Belém É o que eu digo Com a evolução do futebol Com a Copa do Mundo vindo para cá Com a construção das arenas Eu acho que tem que melhorar A construção dos outros estádios também Para dar uma melhor proteção Para os nossos treinadores Isso a gente tem É um ponto que tem que se começar A se bater E começar a se pensar E principalmente em competições Que Belém sempre dá Aproximadamente 50 mil pessoas no estádio Praticamente É, sem sombra de dúvida E ali a pressão é grande É, a pressão é grande Tem o famoso repá lá Mas o estádio fica muito distante Ainda ajuda Aí ajuda Tem a Curuzu lá, né? Tem a Curuzu Tem a Antônio Aí é o Caldeirão Aí é o Caldeirão É o Caldeirão azul Aí o Caldeirão Na Curuzu É só levar para lá O Ferroviário E o Figueirense Que o bicho pega Bom, esse vai ser o clima Monalisa Daqui a pouco a gente A gente vem falando mais Da Copa São Paulo Falar dos guerreiros Porque esses garotos foram guerreiros Porque naquele sol de ontem Eu não tenho a base De quanto que foi não Mas eu acredito Que deve ter beirado ali Os 38 graus Mais ou menos Enquanto eles estavam jogando Lá ralando O que você estava fazendo Ontem à tarde, Monalisa Olha, eu estava em casa Curtindo uma sombra fresca, viu? Bom, e a gente continua Falando de futebol No primeiro jogo Da Copa São Paulo De futebol júnior O CAVE pegou O Ferroviária de Araraquara E o placar permaneceu Da maneira como começou No 0x0 Domingo quente 36 graus na sombra E cerca de 2 mil pessoas Foram até o estádio Municipal Plínio Marim Para ver o time sub-20 Do CAVE, o CAVinho Estrear na Copa São Paulo De futebol júnior Contra a Ferroviária de Araraquara É a primeira vez Que Votuporanga É uma das sedes da competição Para nós já é uma vitória enorme Ser sede Sendo que nós nunca fomos, né? Então ser sede Já é uma vitória Ter bons resultados É melhor ainda Agora, para nós É o reconhecimento Pela federação Por saber que Votuporanga Tem feito um trabalho sério Para o futebol E consequentemente Isso já é um ponto Que nós ganhamos Junto à federação Ser sede E ser reconhecida Nacionalmente Esse marketing Que é feito Da Copa São Paulo Que é o maior evento Esportivo dessa categoria Quando a bola rolou Foi a Ferroviária Que assustou o primeiro Com o atacante Gustavo Mas com o passar do tempo O CAVE se manteve melhor Mas causou pouco perigo Ao goleiro adversário Aos 20 minutos A primeira grande chance Da Votuporanga Em bela jogada pela esquerda A bola sobrou Para o Camisa 10 Arley Que pegou mal na bola E também teve um lance polêmico A Yesler caiu na área E o juiz não marcou o pênalti E ainda deu cartão amarelo Ao jogador do CAVE Já no segundo tempo A Ferroviária Mais uma vez Começou o melhor O calor prejudicou Os dois times E após alguns jogadores Serem atendidos O árbitro Concedeu parada técnica Quando o jogo foi retomado As equipes criaram chances Mas a partida Terminou mesmo em 0 a 0 Não foi o que queríamos Gostaríamos de ter saído Com a vitória Mas pronto Foi um jogo De duas equipes De muita raça Foi um jogo De bastante luta Já visto que os atletas Até por causa do horário Saíram exaustos do campo Mas já visto que a torcida A torcida aplaudiu Reconheceu a entrega Dos meninos E erramos muito gol Vamos corrigir isso Para a quarta-feira Que tenho certeza absoluta Que quarta-feira Esses gols Que falhamos hoje Vai sair A equipe está de parabéns Mas o resultado Não saiu como a gente queria É trabalhar Para a próxima partida A gente ganhar O resultado não foi O que o time E a torcida esperavam E agora O técnico Marcelo Dias Terá pouco tempo Para preparar o time Para o próximo desafio Na quarta-feira Contra o Paysandu Agora é descansar Descansar, alimentar E procurar Não errar gols Ou seja Quando tivermos chance E temos que concluir melhor Para o resultado sair Cave e Paysandu Jogam na quarta-feira Às duas da tarde No Plínio Marim A entrada É de graça E o time profissional Do clube atlético Votoporanguense Voltou aos treinos Após a folga De fim de ano A equipe Já se prepara Para enfrentar O Mirassol Em um jogo treino O retorno Do clube atlético Votoporanguense Aos treinos Nessa semana Começou assim Com oração O elenco voltou Forte aos trabalhos Após as festas De ano novo E treinou com bola No estádio Plínio Marim Após um período De treinos físicos E academia Os jogadores Estão com condicionamento A 70% Do ideal O próximo desafio Do cave Nessa terça-feira Em mais um jogo treino Contra o Mirassol É Votoporanguense Na reta final De preparação O elenco Agradou a torcida Nos dois amistosos De preparação Na vitória Contra o Grêmio Catanduvense E no empate Contra o Linense No último jogo Um dos destaques Foi o atacante Marcão Que diz que o grupo Está unido E focado Em uma boa campanha O time é muito bom Forte No ataque Na defensiva Também Estamos acertando Ainda Que nos conhecemos Ainda faz um mês Mas logo logo Vai estar tudo certinho E vamos chegar forte No campeonato Uma das qualidades Apresentadas pelo time Foi o toque rápido E envolvente no ataque Essa é uma das características A serem intensificadas Por treinos técnicos E táticos Segundo o treinador Francérgio O nosso objetivo agora É dar mais Estilo de jogo Sistema tático Sistema tético Para quando a gente Começar dia 2 Já está tudo pronto Cave e Mirassol Jogam amanhã Às 3h30 da tarde Em Mirassol A estreia da Alvinegra Na Série A3 Vai ser no dia 2 de fevereiro Contra a Inter de Limeira E o TV O Jornal de hoje Fica por aqui Outras notícias De Votoporang E região Você acompanha amanhã No TV O Jornal Primeira edição Ao meio dia e meia Fique agora Com o programa Meio de Campo Tenha uma ótima noite E a gente se vê amanhã Até lá E aí E aí TvU Jornal. Um oferecimento. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.